Ei, coração, ó Tiago Salles chegou de novo, hein Procurei o melhor lugar Pra tentar achar o melhor de mim Entendi que tem que esperar Não vou encontrar alguém assim Desesperado, não É que eu já tô cansado de decepção Não vou mais sofrer por uma idiota Uma idiota Que me faz beber Feito idiota Feito idiota Não vou mais sofrer por uma idiota Uma idiota Que me faz beber Feito idiota Feito idiota Pode brincar, vai Briga com o coração do mais apaixonado da sofrência Tiago Salles Procurei o melhor lugar Pra tentar achar o melhor de mim Entendi que tem que esperar Não vou encontrar alguém assim Desesperado, não É que eu já tô cansado de decepção Não vou mais sofrer por uma idiota Uma idiota Que me faz beber Feito idiota Feito idiota Não vou mais sofrer por uma idiota Uma idiota Que me faz beber Feito idiota Feito idiota Oh, coração O mais apaixonado tá sofrendo de novo Oh, Jason Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pica Depois de um dia inteiro de trabalho Já é feio de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade E eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração bate 9925003 Olha o recaído outra vez Lembrei Grito bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama, derrama, derrama a cerveja Oh, bebê, sofre não, bebê Pode ligar, desbloquear, atendo você, tá? Chora não, viu? Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração bate 9925003 Olha o recaído outra vez Lembrei Grito bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa O librei Grito bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa A roça vai, a roça, Matisse O librei Grito bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Se bloqueia, bebê Esqueça-me se foca a paz Esqueça-me se foca a paz Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Desse enganando e nem sabe disso Beija outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer seis por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Olha que tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beija outras bocas Mas depois que termina é fácil demais Fazer seis por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Para os corações apaixonados Carente de amor Tiago Salles Quero que prometa Que se comprometa Aí procura outro amor E outro planeta Pra que eu não te veja Senta, anda na mesa Ainda tô enquanto outra boca Te beija Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro E nós dois sabemos Que dando sofrimento É perdão de tempo É perdão de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só acerto O amor eu te prometo Também vou procurar Outro amor Em outro planeta Guardo seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente Primeiro a gente deita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Se vai pro céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Que se torna ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que dando sofrimento É perdão de tempo É perdão de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só acerto O amor eu te prometo Também vou procurar Outro amor Em outro planeta Guardo seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Se vai pro céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha E amor Eu tentei te esquecer Mas não consegui Ontem eu vejei Pela primeira vez Outros leves Que não eram mais os seus Eu não me acostumei A ainda ser teu ex Mas aconteceu Eu se me fingi Que te esqueci de vez Fiz um perfil fake Pra seguir o seu Hoje tá entrando No terceiro mês E eu não sou um exijo Mas não te liguei Pra lamentar Nem dizer como sobrevivi Eu queria mesmo Te contar O beijo que eu dei E o que eu senti Não gosto de batom Nada mais Senti que ainda amo você E agora tanto fez E agora tanto faz Falhei tudo pra te esquecer Viver 90 dias sem paz Eu tô a ponto de enlouquecer Me quebra dizer Já não aguento mais Eu não vou ser feliz sem você Ontem eu vejei Pela primeira vez Outros leves Que não eram mais os seus E eu não me acostumei Ainda ser teu ex Mas aconteceu Que eu sumi Fingi Que te esqueci de vez Fiz um perfil fake Pra seguir o seu Hoje tá entrando O terceiro mês E eu não sou O mais eu Mas não te liguei Pra lamentar Nem dizer como sobrevivi Eu queria mesmo Te contar Do beijo que eu dei E o que eu senti Não gosto de batom Nada mais Senti que ainda amo você E agora tanto fez E agora tanto faz Falhei em tudo pra te esquecer Viver 90 dias sem paz Eu tô a ponto de enlouquecer Liguei pra te dizer Eu não aguento mais Eu não vou ser feliz Eu não vou ser feliz Eu não vou ser feliz Vem todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vem todo mundo Menos você Dizem que eu ando bem Melhor depois Terminei Todo mundo Consegue enxergar O quanto melhorei Engraçado Vem Me expressando Que eu te superei Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se não tivesse sido Eu não ia me resolver Tava confortável Nega E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir Se todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vem todo mundo Menos você Eu só queria Eu só queria que você Soubesse Que toda a minha mudança É genuína Genuínamente Por você Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se não tivesse sido Eu não ia me resolver Tava confortável Nega E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir Se todo mundo Vem o que você Tá vendo Todo esse esforço Que eu Tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar De novo Se todo mundo Vem o que você Tá vendo Todo esse esforço Que eu Tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar Por mim De novo Todo mundo Todo mundo Vem Todo mundo Me ins for Se Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vem Todo mundo Me ins for Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça só tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me fez sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça só tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me fez sofrer Não tinha por que você me ligar 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 Não ficou bem Do que você me ligar É verdade que distance Existe um fim que nunca vai ser fim Pelo menos não pra mim Já que por ela eu não escondo Ela já seguiu a vida, eu tô estacionado Já foi feliz com o outro e já tão separados também Sou eu que até hoje não arrumei ninguém Prefiro esquecer, parece ser bom Ainda é uma minha ex, mas ela já é este e outro Prefiro tomar vergonha na cara Vou parar de chegar o amor, onde ela já falou que tem mais nada Oh, sofrência doída, hein? Ou ela já seguiu a vida, eu tô estacionado Já foi feliz com o outro e já tão separados também Sou eu que até hoje não arrumei ninguém Prefiro esquecer Parar de ser bom Ainda é uma minha ex, mas ela já é este e outro Prefiro tirar o vergonha na cara Vou parar de chegar o amor, onde ela já falou que tem mais nada Vou prefiro esquecer Vou parar de ser bom Ainda é uma minha ex, mas ela já é este e outro Prefiro tomar vergonha na cara Para te chegar o amor, onde ela já falou que tem mais nada Chamei demais e você não deu valor Para o nosso amor Eu me doei, mas ferei meu coração Fui na contramão Fui na contramão E o amor Só me machucou Só me fez mal Pra mim E o amor Só me machucou Mas eu não sou Feliz em ti Então Me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar Então Me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar Vou pra qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do mundo Te amei demais e você não deu valor Para o nosso amor Eu me doei Eu me doei, mas ferei meu coração Fui na contramão E o amor Só me machucou Só me fez mal Pra mim E o amor Só me machucou Mas eu não sou Feliz em ti Então Me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar Então Então Me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar Vou pra qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do mundo Calma aí 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 Silvejo tá vindo de pressa demais pro meu gosto Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui E vamos conversar um pouco Senta aqui Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma base ruim Eu não queria só que foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de impedências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer Congência, exige um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de impedências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer Congência, exige um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar Não sei se você já sabe Meu coração vem de uma base ruim Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma base ruim Eu não queria só que foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de impedências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer Congência, exige um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de impedências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer Congência, exige um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma base ruim E eu que jurei não me apaixonar mais por ninguém E muito menos namorar Eu tive um amor na minha vida que não foi pra frente Depois de sair desistir de papinho de pra sempre Daquele dia em diante eu jurei pra Deus E dentro de um ano namoro nenhum pegava eu Mas eu não gostava que a sua boca ia vir de contra minha E querer arrastar pra sua vida com a língua Calma aí coração não se anida Um bloco que resolve a nossa vida Eu tô de plantar Eu tô babando ouvindo o ódio Sorrindo pro celular Tá na hora de te bloquear Tá na hora de te bloquear Tá na hora de te bloquear Eu não vou, não vou, não vou, não vou namorar Isso que dá viu Vem sofrer Vem sofrer Vem sofrer com Tiago Salles O mais apaixonado da sua audiência Mas eu não gostava que a sua boca ia vir de contra minha E querer arrastar pra sua vida com a língua Calma aí coração não se anida Calma aí coração não se anida Um bloco que resolve a nossa vida Eu tô babando ouvindo o ódio Sorrindo pro celular Tá na hora de te bloquear Tô de plantar os seus stories Sondando onde você tá Tá na hora de te bloquear Eu tô babando ouvindo o ódio Sorrindo pro celular Tá na hora de te bloquear Tô de plantar os seus stories Sondando onde você tá Tá na hora de te bloquear Eu não vou, não vou, não vou namorar Eu não vou namorar Quer namorar comigo? Toma cuidado com quem Você tá falando na hora H De acordo com a lei dos solteiros Gama não é local pra se declarar Tudo que você tá falando Bola de ser ousada a favor de você Já pensou, se acredito e me apego Não vai ter pra onde correr Cê não vai me iludir de graça Mete som pra ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo então não caça Mete som pra ter que dar uma namorada Toma cuidado com quem Você tá falando na hora H De acordo com a lei dos solteiros De acordo com a lei dos solteiros Gama não é local pra se declarar Tudo que você tá falando Pode ser ousada a favor de você Já pensou, se acredito e me apego E não vai ter pra onde correr Cê não vai me iludir de graça Mete som pra ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo então não caça Mete som pra ter que dar uma namorada Cê não vai me iludir de graça Mete som pra ter que dar uma namorada Cê não tá querendo rolo então não caça Mete som pra ter que dar uma namorada Quem perdeu que chore Você me abandonou Você me deu um fora Não vem pagar de arrependida agora Você me machucou Pissou meu coração O que cê fez não tem perdão E agora tô com a vida Que eu sempre quis Arrastar pra cima Pra ver como eu tô feliz Só agora pude perceber Como um pé de tempo com você Quem perdeu que chore Quem achou que console Quem perdeu que sofrer Vendo minha língua passeando em outra boca Quem perdeu que chore Quem perdeu que sofrer Vendo minha língua passeando em outra boca Quem perdeu que sofrer Quem perdeu que sofrer Vendo minha língua passeando em outra boca Quem perdeu que sofrer Quem perdeu que sofrer Quem perdeu que sofrer Vendo minha língua passeando em outra boca Você me abandonou Você me abandonou Você me deu um fora Não vem pagar de arrependida agora Você me abandonou Você me abandonou O que cê fez não tem perdão E agora tô com a vida Que eu sempre quis Arrastar pra cima Pra ver como eu tô feliz Só agora pude perceber Como um pé de tempo com você Quem perdeu que chore Quem perdeu que sofrer Quem perdeu que sofrer Vendo minha língua passeando em outra boca Quem perdeu que chore Quem perdeu que sofrer Vendo minha língua passeando em outra boca Quem perdeu que sofrer Vendo minha língua passeando em outra boca Quem perdeu que chore E perdeu o que sofre Verdou minha língua passeando em outra boca Quem perdeu o que chora e mas quem achou o que consome Chama coração 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 Chama 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.